Então tá imprensa repercutindo o que aconteceu na sexta-feira quando apareceu o The Rock Encarou o Roman Reigns Nessa quinta-feira em Las Vegas a WWE vai ter uma reunião de imprensa, né? Eles arremontam para falar sobre a Wrestlemania Vai estar disponível de graça no YouTube E aí vamos saber os planos para a Wrestlemania oficialmente por parte da WWE Nessa quinta, direto de Las Vegas, nove da noite, horário de Brasília, o ponta bem inicial da Wrestlemania Vários super-assos e super-estrelas estarão presentes, incluindo o presidente da WWE, Triple A Você vai poder acompanhar várias plataformas, incluindo o YouTube Lado a lado, representando o Alpha Academy Maxine Dupree E a Kira Tozawa Nesse combate de dupla de duplas mistas O outro lado Prontos para barbarizar Valhalla está aqui Aiva Valhalla Os Viking Raiders O gostinho do Tozawa diz tudo, tá? Se borrando De medo do que vai acontecer na sequência O que você pensa? Deve ser porque o O Ivar está se aproximando Não é nada disso É por causa da Valhalla Dizendo a tradição de seus antepassados vikings Aiva Valhalla Esperamos em breve o retorno De Eric Apenas o time dos vikings completos Gosto muito de combate de duplas mistas, Roberto É a volta Da Valhalla a ação E aí está Então vamos lá Já começou a rolar o nosso Mister Orango Bom juiz Que isso, Tozawa Isso ele aprendeu com outros, né? Isso ele aprendeu com outros Cuidado, cuidado Isso é coisa boa na frente Mergulho Suicida Acertou o Ivar do lado de fora Enquanto isso a Valhalla Ela e a Maxi Dupri É corajoso É corajoso o Tozawa Colamento para a contagem Um, dois Chute na cabeça Opa Olha só Maxi Dupri Tag do Tozawa Já faz ali o paz e amor Saudação do mestre Chad Gable Pareceu o Tozawa Ai, ai, ai Nos braços do Ivar Mas a Maxi está lá em cima também Olha o que pesa A Maxi ajudando Um, dois Que isso Quase, quase A Maxi consegue Junto com o Tozawa A vitória A Maxi melhorou bastante também Desde que faz parte do Alfa Academy É verdade Todos eles, né? O mestre Chad Gable Fazendo a evolução do Otis também Outline da Maxi Enquanto isso o Ivar Coloca as atenções no Nossa Aqui A Tozawa Esse giro do Viking O grog ali o Tozawa E aqui vem Mas olha a Maxi Mas olha a Maxi Ali fez uma gracinha Dessa vez a Val Ela estava de olho Cabeçada na Maxi É, dessa vez Ela estava de olho Mas deu tempo do Tozawa Saí fora do alvo Radarzinho estava ligado Viu, Roberto? Que isso? Sempre está Sempre está Você acha que ela não está com o radar? É, meu amigo Ela está sempre com o radar Para quem acha que não existe mais orelhão no Brasil Todas as mulheres têm orelhão Eu estou lá em cima Lá vem o Ivar World Strong Slam Um, dois e três Uma vitória indiscutível de Valhalla Ivar, os Viking Raiders Sofre, sofre o Tozawa Esse tipo de combate Olha só Todo o peso Vai e vai em cima das costelas do Beza Coitado do Japão Um, dois e três Um, dois e três Um, dois e três engraçado da história da W21, aquele momento de artruto com a turma do Judgment.